Oi meninas, hoje eu vou dar uma dica bem legal pra gente tirar a maquiagem bem rapidinho e tirar mesmo, tirar e limpar a pele assim sem agredir A gente vai precisar só de um pedacinho de algodão e azeite de oliva, qualquer azeite de qualquer marca que você tiver aí E é super fácil, a gente vai só colocar o azeite no algodão E vamos passar Esse meu algodão, ó, ele solta umas coisinhas, mas eu tô até acostumada Aí você pode molhar com bastante azeite, pode passar em cima do olho, que não tem problema nenhum Olha como sai bem a maquiagem, gente Ó Se você não tiver azeite aí, olha só Se você não tiver azeite e tiver aqueles óleos de bebê, também serve Aquele óleo de bebê também é ótimo pra tirar Ó, molhei mais um pouquinho e vou passar mais aqui, ó, no outro olho que tá cheio de maquiagem, ó Porque às vezes a gente passa só o sabonete, não sai, né Aquela, tem que ficar lavando o rosto mil vezes pra sair a maquiagem do olho Principalmente que é a mais difícil de sair Então esse truquezinho do azeite, gente, é muito bom E o azeite não agride a sua pele Pelo contrário Ele faz super bem pra pele Ó, e aí você passa no resto do rosto inteiro Vou pegar outro algodão aqui, que o meu já... Olha como ficou o algodão de sujeira De maquiagem, né Vou molhar, ó, com mais azeite E vou passar Até eu sentir que saiu a maquiagem inteira Daí eu vou lá e vou lavar com água e sabonete Só pra tirar esse... Esse óleozinho, né, que fica na pele do azeite Só que daí a maquiagem mesmo, o grosso, já vai ter saído tudo Tá bom, gente? Agora é só lavar pra não ficar, ó, que a pele fica, né, com aquele azeite Fica oleosa Mas daí é só você lavar com o seu sabonete E água E sua pele vai estar limpinha Olha como saiu toda a minha maquiagem aqui do olho, ó Que tava cheia de maquiagem Se eu fosse lavar com sabonete e água normal, né Eu ia ficar lá lavando mil vezes Então, é muito boa essa dica, gente Ó, como ficou o meu algodão É o segundo já Ainda ficou cheio de maquiagem Tá bom, gente? Então, um beijo e até a próxima